A gente tá aqui na casa de Tiba, mais de Alda, só que é a casa de Zé Flor, certo? Aquela casa de Zé Flor, onde a gente tanto visitou por aqui, trabalhou por aqui, olha, que maravilha a casa onda aqui, isso aqui no cinto, Maurício, olha, legal, olha aqui, aqueles pés de embu, por aqui, olha, eita, aqui dentro da Serrania, um lugar sossegado, olha, maravilha, né, gente, quem diria, quem diria, ó, naquela minha infância aqui, quem diria que um dia ia chegar energia num lugar desse, né, olha, chegou até internet, ó, tem internet aí, ó, tá vendo a modernidade como é, né, eita, bom demais isso aqui, ó, né, tá aqui o carro de vovô da bola, né, vovô da bola, aí, isso, aqui, ó, é o Cancão cantando, ó, Olha, Cancão, legal, estão aqui pertinho, ó, eita, é a natureza, hum, vovô, tá vendo? Ali. Ali. O pé de pinha, você pensa que ele morreu? Morreu não, o pé de pinha não morre assim não, legal, ó, aqui é convivendo direto com a natureza, viu? Olha, ó, 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 ó ó, 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 ó ó, ó ó, ó, ó ó, ó 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 Obrigado.